E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, aí dessa vez é o Dragon Age 2, galera. Vou pedir a vocês que não forem inscritos no canal, se inscrevam, ative o sininho, beleza? Sempre dê aquela conferida básica na playlist do canal, porque eu sempre foco nessa pra vocês dar aquela conferida. Porque através da playlist vocês vão achar os tutoriais, as dicas, os detonados e o que o demais o canal tem a oferecer. Vamos escolher aqui uma classe. Mago, mulher mago, vamos dizer assim, sei lá. Guerreiro, mulher guerreira. Vampira? Pô, mano, acho que eu vou escolher... Vou escolher vampira, mano. Só pra ver. Ih, caraca, o bagulho é doido, né? Ih! O bagulho é doido, é essa mesmo. Lembrando, galera, que eu tô jogando o game pela primeira vez, não tô... Tô jogando o jogo pela primeira vez, não cheguei a jogar antes, justamente pra não ter opinião formada sobre o Dragon Age 2. Eu queria conferir com vocês aí, dar aquela... Olhadinha básica com vocês aí, ter a mesma impressão ou uma impressão parecida que vocês tivessem ao iniciar o jogo pela primeira vez aí na... A casa de vocês, né? A BioWeb Productions, produzido pela BioWeb. O gráfico eu achei bonito, galera. Apesar que isso aí é só o vídeo, né? Vamos cortar sem ninguém, parar de... Pedi a vocês, galera, e deixe aquele likezão bonito. Lembrando, se vocês apertarem o like três vezes, vai aparecer uma... Uma mensagem subliminar aí, beleza? Aparecer uma mensagem secreta aí. E depois, galera, dê aquela comentada que vocês acharam do game, beleza? Eu sempre trago aí um conteúdo novo aí, pra dar aquela diversificada aí no... Diversificada aí no canal, né? Ficar com o mesmo conteúdo, né? Sempre trago jogos bacanas. Eu sou a vampira. Ai, você é vamp... Nossa, mano! Pareceu um monte de candango, mano! Caraca, mano! Sério? Esse bagulho é doido, hein? Como é que bate nessa porcaria? X ataque. Nossa, ai, já gostei. Já gostei. Adoro jogo que tem combate assim, mano. A câmera rápida. Finalização. Pior que eu gostei, mano. Não, vocês viram o chute que eu dei, mano? Pelo amor de Deus. Mano, o que que eu fiz ali? Mano, mano, que louco. Olha como é que eu luto, ó. Mano. Ela parece que eu agarro no pé, uma lâmina na perna. Parece não. Se vocês olharem o detalhe da armadura dela, tem lâmina lá, ó. Ih, bacanão, hein? A guerreira, a guerreira. Vou ficar observando um pouco a guerreira. Ah, o combate é muito maneiro, mano. Olha lá. Olha a guerreira jogando. Pena que não dá pra botar a primeira pessoa a dar, não. O cara tá atacando o carco. Esse viado aqui tá... Eu pensei... Nossa, o tamanho do peito da mulher, maluco. Tem que dar uma resposta, né? Tem que dar uma resposta, né? Minha zéria. Não é uma respostinha de zoando. O gráfico é bonito pra caraca, mas sinceramente... Aqui eles vêm. Eu posso lidar com eles? Permita-me. Porra, maneiro. Você dá a resposta... Nossa, velho, ó. Isso é louco, mano. Mano, o jogo é muito bacana, velho. Eu já gostei, já. É um jogo que eu vou ficar jogando aí... De boa. Uma coisa que já me incomodou logo de início, galera. Não o fato de alguma coisa errada no jogo, mas... Dos NPC inimigos ser muito repetido. Muito repetido, não. Parece que só tem dois, mano. Isso eu já achei esquisito, já. Bem, agora eu já matei minha parte. Agora é com essa guerreira aí. Não, mas já acaba dando. Agora é com ela, né? Agora é com ela. Parece que os golpes dela não são muito... A movimentação do game é bacana, galera. Eu posso ir pra qualquer lugar não, né? Nossa, mano. Que bagulho é esse? Nossa, você é louco. Nossa, um demonizão. Caraca, meu brother. Mano, eu tomo ele esse bicho. Ele só vem em cima de mim, né? Engraçado, né? Sai daí, porra. Sai de lá. Sai pra lá, capeta. Caraca, lixo. Ah, posso tacar bomba. Seguro que é de graça. Nossa, mano. Sai. Nossa, mano. Sai, capeta. Mano, eles começam a pelar, mané. Aqui, eu tenho que quebrar com esses caras. Sai. Feio. Feio, vou te acertar aí, feio. O cara, o bicho tá matando os amigos dele, mano. Não dá pra entender nada. Caraca, eu perdi mó sangão, mano. Porra. O bicho colou em mim aqui. Não quer sair nem a caramba, mano. Fazendo a covardia. Ó. Bate um pouquinho e sai, mano. Covardia. Galera, covardia dá certo em qualquer jogo, mano. Ó. O cara vai vir voado. Aí quando ele... Assim, ó. Espera ele dar molho. Ó. Ó. Vem, capitinho. Vem. Capetinho não. Capetão. Bora, capitão. Ó lá. Ó lá. Agora... Porrada na bunda dele. Porrada na bunda dele. Acho que vou. Nossa, meu sangue tá pequeno. Sai saindo. Tá ficando fraquinho já. Nossa. Bate. Galera, bate e corre. Bate. Ó. A estratégia. Bate e corre. Bate. Corre. Mano, isso dá certo na vida real, pra vocês terem ideia, mano. Se o cara for muito grande, dá-lhe um socão na cara e ele sai correndo, mano. Ou pega uma madeira, sei lá. Ó. Bate. Corre. Ó lá. Assim que funciona. Quando o cara é grandão, ó. Bate. Corre. Bate. Corre. Ó, vai tacar pedra. Vai tacar pedra. Ai. Caiu, caiu. Isso, otário. Ah. Bate e corre. Dá certo, mano. Qualquer jogo. Até no Super Mario dá certo, mano. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não tem. Não tem. Não tem. Nossa. Mais um. Não é o que realmente aconteceu. Onde? Isso não se encaixa com a história que você ouviu. Eu não sei que você estava em escola. Eu venci a... O capetão, vamos dizer assim, o capeta grandão. Vamos ver se é o capetão, certo? Aí apareceu um dragão praticamente gigante. Olhando do ângulo do dragão, os soldados que estavam lutando com a gente lá, que é o mesmo tamanho... Tamanho assim, estatura, mesma estatura, vamos dizer assim. Se eu lutar com aquele dragão ali, é impossível matar ele, mano. Porque o dragão tem quase 20 vezes o meu tamanho ali. Então, vou continuar a história, vou continuar a história. Diga-me tudo. Você está em... Esquisito, hein? Eu achei esquisito, sinceramente. Vamos lá. Carregando... Estou lendo em inglês para você. L2 Mais um troféuzinho para mim. Não sei porque eu ganho esse troféu, mas... Mais um. Mais umzinho. Deve ter sido o troféu ao abrir o menor. Você liberará o troféu. Você abriu o menu. Nossa, mano. Agora ficou bacana, mano. Nossa. Nossa, dá para escolher aqui, ó. Vou botar uma bem gata. Bem gata. Geralmente eu gosto de personagens femininos, mano. Entendeu? Eu prefiro ficar jogando, olhando para um personagem feminino do que ficar jogando, olhando para um personagem masculino. Mas tudo bem. Não, muito branca. Essa tem alguma aparência legalzinha. Bom. Muito morena. Queimada de sol. Muito... Muito russa. Essa é muito... Essa é muito... Não. Essa é muito... Essa está com a cara de indígena. Não dá aquela lá. Aquela outra lá. Como é? Essa... Não. Essa aqui? Não. Essa também não. Não. Essa está parecendo uma russa. Caraca. Essa loura de olhos verdes, mano. Essa aqui mesmo. A cor da pele. Caraca. Não. Aqui. 100 anos. Aqui é 100 anos. Não. Bem novinha. Bonitinha, né? Tonalidade da pele. Ah, olha. Dá para dar uma... Nossa. Bem bronzeada. Bem bronzeada. E... Nossa, mano. Tá parecendo até uma vampira. Vou colocar aqui bronzeadinha. Blues Colors. O que é puxar cola? Que eu não sei. O que tá mudando aí? Que eu não sei. Ah. Tá mudando o bagulho dos olhos ali. Agora que eu vi. Vou botar um verde. Não. Verde não. Vou botar uma cor mais escura. Na verdade o que tá mudando é a bochecha. Mas tá tranquilo. Lip. Olha isso. Hum. Agora é batom vermelho, né? Pra ficar bonito. Nossa. Aqui tá esquisito. Parece um coringa. Tá um vermelhinho bonitinho. Aí já deu uma aparência sexy já, ó. Assim. As meninas que são góticas. Elas usam essa cor aqui ó. Essa violeta aqui ó. Violeta. Essa cor aqui ó. Tá vendo? As góticas. Vou botar um vermelhinho. Pra dar uma boquinha sexy. Um bichinho. Faz bichinho. Faz bichinho. Cadê mano? Tem vermelhão com a bichinha. O rosa também é bonita. Mas rosa fica muito vermelhinho. Isso aqui eu não faço nem ideia o que seja. Ah. Ficou mais vermelho. Olha lá. Agora é a sombra dos olhos ó. Agora é só tão escuro. Ah tá bom. Ficou bonito hein. Ficou a loura bonita hein. Agora zero. Vou encontrar aquela loura dessa aqui. Tatu. Hum. Ah na cara. Você que nem outras regiões. Nossa. Que parece um gato. Magui. Você é louco velho. Não. Não. Tatuagem na cara vai estragar o rosto. Tatu colo. Tatu intensidade. Beleza. Vamos lá. Cabelo. Olha. Olha. Dá pra escolher outras tonalidades. Aí sim. Nossa mano. Olha que bacana. Aí ficou bacana. Meio chanelzinho né. Ficou bacaninha. Gostei. Chanelzinho. Amarrado. Aí ficou bacana essa aqui ó. Dá uma olhadinha aí. Essa aqui é a Patricinha de Babel Hills. Franjinha. Essa tá parecendo Índia. Ué. Essa aqui tá mais pra. Bacana né. Cara. Essa aqui tá maneira lá. Olha a trança. Mais simples. Botei. Aí. É um detalhe. Esses detalhezinhos que pra mim na minha opinião deixa o jogo bacana galera. É um negócio que você pode modificar com bastante detalhe. Olha que bacana. Tem até uma trancinha do lado aí. Bastante detalhes. Agora tem um monte de trancinha agora. Isso aí eu acho bacana. Porque é uma coisa que não tem necessidade de ter. Se o jogo tiver uma história bacana. Nossa. Até careca tem. Ah. Coco raspado. Não. Eu vou botar a primeira. A primeira eu achei maneiro. A primeira eu achei bacana. Assim que eu bati o olho. Não nessa primeira não. Essa também tá maneira. E agora eu me perdi. Olha. Vamos aí. Aí. Gostei essa aqui. Vou deixar essa aqui. Tem a cor também. Nossa. Ficou preta. Ficou maneiro. Mas acho que a cor. Colora ficou legal. Ae. Olhos. Nossa. Nariz. Nariz. Nariz tá bacana. Boca. Vou tentar botar uma boca maior. ó. Altura da boca. Ah. Que o tamanho. É isso que eu precisava. Posso botar um. Um. Lábio. Um. Lábio. Mais fino. Certo. Um. 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 Labuzão. Né. Uma bocona. Bonita. Carne. Carne na boca. Isso aqui é o que cara, isso aqui eu não sei o que é, tá bom, tá bom, vamos lá, isso aqui eu não sei o que é não, isso aqui eu não faço a mínima ideia, olha lá, por lado, isso eu não sei o que é não, câmera. Ah, iniciar o jogo, dificuldade, vou botar normal, tem muita, eu só achei bacana que a gente pode, vou baixar um pouquinho aqui, que a gente pode fazer ali ó, o ajuste que a gente quer no personagem, como eu escolhi um personagem feminino, deu pra ver bastante coisa que dá pra mexer na menina, então o masculino deve ser a mesma coisa, dá pra mexer também. Eu vou cortar a cena de vídeo aí galera, só pra mostrar o game mesmo, caraca, personagem correndo, porra, caraca, só tem gata, vai pra lá, demônio. Lembrando que eu abaixei a música galera, deixa eu botar um pouco da música aqui ó, posso dar a resposta que eu quiser. Vamos botar um pouco da música aqui ó, vamos opções, o menu é bem bacana, vou botar um pouco de música só pra ver como é que é a música, vamos ver agora. A música parece que elas músicas de orquestra. Caraca, a música é tipo de tambor, pam 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 pam. Onde estamos indo? 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 E então onde? Nós não podemos apenas separecer, semelhante. Nós ficamos... Tô cortando... Tô cortando... Isso aí não é falha no jogo não, se eu tô cortando é a conversação. Tô uma nada aí. Ah, e pelo que eu tô vendo você nem precisa participar das lutas, é só passar ó. Passar por... Quem sabe jogar futebol ó, só sai passando. Ó, passei ó. Já era. É igual jogar futebol, velho. Deixa eu tirar um pouco a música aqui, a música tá pam 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 pam. E eu jogo com headset galera. Então todo som que... Que eu escuto aqui vai direto pro meu ouvido. Então eu vou tirar a música, aliás a mão não. Opa, vai ficar me castigando aí? Ah, agora eu não posso ir mais, eu tenho que acerto o limite aí pra mim aí. Opa, calma aí. Agora o som não quer sair mano. Hã? Eu deixei a música alta e baixei os efeitos. Pronto. Agora sim. Taca uma bomba no meio deles ó. Bomba! Caracolish. Vamo lá. Continua. Tá faltando... Ah, dependendo eu vou lá ainda brigando. E esse cara aqui? Ah, mano, olha só. O cara, o cara que era pra ser o foderasico do... Nossa, os atributos da loura. Apostate, mantenha sua distância. As personagens femininas são lindas aqui, mano. As personagens femininas são lindas aqui, mano. Esse cara é uma bichona, mané. Pelo amor... Ei, eu tô assustadinho. Nossa, mano. Porra, queria estar nesse grupo aí, mano. Aí, passei direto. Aqui, cara. Tem um bagulho pra pegar aqui. O que que tem pra pegar aqui? Um, tem um bagulho pra pegar aqui. Tô com os bagulhos pra pegar aqui. Tem, tchau. Obrigado.